A planta Podha Podha Eu rego a planta Mãe podhe co pani dêta hun Mãe podhe co pani dêta A flor Full Full Eu colho a flor Mãe full chunta hun Mãe full chunta hun A raiz Jhar 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 Eu examino a raiz Mãe jar ki jaancha karta hun Mãe jar ki jaancha karta Porta malas Tanah 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 Eu toco o porta malas Mãe trunk ko chuta hun Mãe trunk ko chuta hun Filial Chakha 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 Cortei o galho Mene chakha katdi Mene chakha katdi Mene chakha katdi Folha Patta 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 Eu pego a folha Eu pego a folha Mene chadar u'thata hun Mene chadar u'thata hun Mene chadar u'thata hun A tirar Goli mar Goli mar Goli mar Goli mar Eu proteju a filmagem Mene chakha Mene chud ki suraksha karta hun Mene chud ki suraksha karta hun Sementi Bij 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 Eu planto a semente Mene bijj botah hun Mene bijj botah hun Terra Eu cavo a terra. Chão Eu altero o solo. Eu pego a pedra. Eu pego a pedra. Eu pego a pedra. Eu escalo a rocha. Eu echo a pedra. Eu mexo a pedra. Eu echo a pedra. Eu echo a pedra. Eu echo a pedra. Eu exploro o vale O deserto Registã Atravesso o deserto Mãe Registã par cartahum Mãe Registã Areia Rit Sinto Uxheirudareia Mujhe reit ki gandhaati hai Mujhe reit ki gandhaati hai Mujhe reit ki gandhaati hai Oumar Yee Yee Admirumar Mãe Samudra ki prashansa kartahum Mãe Samudra ki prashansa A praia Samudra tart Samudra tart Eu ando na praia Mãe Samudra tart par chaltahum Mãe Samudra tart par chaltahum A onda A onda The weave The weave Estou pegando a onda Mãe Leher par savarum Mãe Leher par savarum A costa Kinara Kinara Eu esploro a costa Mãe Kinarae ka anveshan kartahum Mãe Kinarae ka O penhasco Khari chatan Eu escalo o penhasco Mãe chatan par chaltahum Mãe chatan par chaltahum Utopu Shirsh Shirsh Shiguao kumi Mãe shikhar par pahunch gaya hun Khumi Choti 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 Eu alcancu khumi Mãe shikhar par pahunchtahum Piku Choti 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 Subo o pico Subo o pico Mãe shikhar par chartahum Mãe shikhar par chartahum Mãe shikhar par chartahum Caverna Gufa 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 Eu exploro a caverna Mãe shikhar par chapo Mãe shikhar coragem.